A senhora Rosa tem o nosso apreço, nós acompanhamos a atividade da senhora, da Comissão da Verdade, mas, inclusive, pessoalmente, o empenho, o trabalho, a decisão do trabalho que a senhora tem feito, nível nacional, pode ter certeza de que todos os ambientes onde eu tenho contato é citado, é sempre citado o trabalho da doutora Rosa, nosso reconhecimento. Doutor Guazelli, tem 20 R2, não é? Doutor Guazelli, obrigado por ter nos considerado em condição de ajudá-lo. Na medida do possível, atendendo o seu pedido, a gente tentou desempenhar a tarefa. Professor Paulo, o nosso abraço, abraço aos companheiros. Eu vou tentar resumir o que vivi, porque o que interessa é o registro, e algumas falhas, qual moré que está aqui presente, pivô de muitos acontecimentos, naturalmente que vai me sanar as minhas falhas. Em termos de depoimento, vamos fazer um esclarecimento. Doutor Guazelli, o senhor pediu que eu entrasse em contato com as tropas do Sul. Então, revendo, repassando a lista de oficiais do Exército Aeronáutico, eu só encontrei o coronel Kaufmann, Aécio Kaufmann, eu acho que já está aí ou não, que me assegurou que estaria. Tem muito a nos revelar. Caso ele não esteja presente, o professor Paulo depois vai procurá-lo, já está avisado. Ele tem muita matéria para revelar nos pré-64. Então, dos oficiais do Exército Aeronáutico, estamos com pouca gente. Muitos já passaram para o outro lado. apressados, não é? E aí peguei a relação da Brigada Militar, o fichário da Brigada Militar, sobraram só o coronel Neme e o outro coronel. O coronel Neme teve um acidente e está no hospital, quebrado. Não vai poder vir. Então, a nossa gente, doutora Rosa, está pouca. Agora, no estamento dos graduados de então, aí ainda tem uma tropinha que deu para reunir, Almoré, eu mesmo, Somer, tem outra. Nós esquecemos o filho do capitão Dauti, então o capitão Dauti vai colaborar também. Então, ainda tem uma turma, Melchizedec, mas também estão ficando pouco. Então, vê, doutora Rosa, que, capitane, estamos ficando pouco. Esse depoimento, que bom se fosse realizado há alguns anos atrás. Mas a nossa democracia está tão titubeante, que só 25 anos depois da retomada é que estamos aqui discutindo os anos de chumbo. Que lástima isso. Então, o meu agradecimento, a consideração, doutor Guazelli. Eu diria que a minha participação naqueles momentos, eu fiz aqui por escrito, para não falar muito, senão o doutor Guazelli vai me caçar a palavra, e eu sou meio diletante. Eu começaria dizendo o seguinte, que eu sou filho de agricultor, lá do interior, como grande parte dos graduados das Forças Armadas. Incorporei numa tropa de infantaria, depois fiz a escola de sargentos das armas, depois fiz um outro curso no Rio de Janeiro, servi muitos anos com muito orgulho num batalhão de construção de estradas, e depois vim para Porto Alegre. Quando cheguei em Porto Alegre, eu tinha a vergonha de discutir com meus companheiros, que aqui serviam, porque eu era um zero à esquerda politicamente. vivíamos num país que é um celeiro de riqueza e com tanta miséria. Aí comecei a ler, ler tudo que me caía na mão. Lendo, tomei conhecimento de que a sociedade brasileira tinha alguma coisa errada, na sociedade tinha alguma coisa errada. Uns tão ricos, cada vez mais ricos, lembra-se do livro do Brasilino, O Brasilino dizia tudo. Era uma colônia de fornecimento de riqueza para o estrangeiro. Aí comecei a ficar irritado com aquilo. Não levou muito, e tomei conhecimento da posição dos graduados, obrigados a votar, sem o direito de serem eleitos. Aí o Almoré, como pivô de uma causa, foi indicado deputado estadual, trabalhei na assessoria dele, foi eleito e não assumiu. Se em 61, isto já 63, se em 61 nós tínhamos tomado uma posição e praticamente decidido os rumos da política no Brasil, com a legalidade, neste palácio aqui, tendo como centro este palácio, por que que os graduados, que tanto definiram praticamente os rumos da política em 61, por que que em 63 não poderiam ser eleitos? Me engajei na política, me aprofundei tentando entender os problemas brasileiros, e graças a 61, doutor Guazelli. Aqui vai a explicação do Tenente Vermelho. Em 61, qualquer cidadão medianamente informado se dava conta que era uma tentativa de golpe. A minha unidade pequenininha, eu tomei posição, fiquei queimado, fiquei marcado na testa para o resto da vida, com aquele Tenente Vermelho, aquele Tenente Comunista. saiu o livro Tenente Vermelho, não é, doutor? Bom, então, de 61 até 64, até 63, estávamos marcados por termos jogado o nosso ofício, a nossa profissão em defesa das instituições. Eu, Sommer, que tem muito a contar também, está ali o companheiro José Sommer, Almoré, Coronel Avelino, que está presente, o Meck Zedek, e muitos, milhares de companheiros. Se em 61, fomos capazes de jogar o pouco que tínhamos, que era o ofício, não tínhamos bens materiais, mas tínhamos um peito cheio de boas intenções, patriotismo, defesa, distribuição de riqueza do Brasil, novos rumos para o Brasil. Em 63, tivemos a mesma conduta, em 64, o idem, e defendemos as instituições com as propostas de um Brasil diferente, até 64. mas o nosso, a nossa posição de 61, provocou um acirramento dos grupos que detinham o poder no país. Nós, constantemente, avisávamos o governo, então, o nosso governo, o governo trabalhista, Jango, Brizola, e outros, as bancadas trabalhistas, de que preparavam a sua derrubada. nós jogávamos tudo, jogávamos a bola 7 em defesa das instituições. Fomos aplastados por falta de iniciativa do nosso governo, porque sabiam que o golpe estava em marcha, mas até hoje temos, como diz o Sommer, a consciência tranquila de termos cumprido o nosso dever, de ter cumprido o juramento que fizemos de defender a pátria, de defender as instituições, à custa, inclusive, da vida. Com a derrocada do governo a partir do centro do país, a gente tentou, nos extertores do governo Goulart, fazer com que o presidente resistisse aqui em Porto Alegre. eu tenho minúcias de todo aquele trabalho que está aí no nosso relato, não é um livro, relato do Tenente Vermelho, tá? Passo. E por isso eu não vou me prolongar, mas nós fazíamos política com uma visão muito ampla de Brasil para todos, Brasil humano, Brasil com avanços tecnológicos, avanços sociais, avanços democráticos. Por isso, com a não resistência do presidente Goulart, fomos carimbados, subversivos, a serviço de Moscou, a serviço de Cuba, recebendo dólares para entregar o país. Isso era a mais profunda, a maior infâmia que jogavam sobre nós. Felizmente, muita gente, porque uma vez derrubado o governo de 64, a gente continuou na clandestinidade fazendo o possível para ver se recuperávamos o irrecuperável. Mas, finalmente, a ditadura se esgotou, a gente entrou num novo período histórico de democracia que falta muito a ser concretizado e esperamos que o próximo governo, quem sabe, aprofunde, porque tivemos dez anos, oito, não, dez anos de um governo dito democrático e de esquerda que não fez, estamos com mais doze anos de outro governo para o qual trabalhamos, mas que deixa muito a desejar, deixa a desejar, o governo atual deixa a desejar, especialmente na punição aos golpistas, aos, sim, terroristas. eu sei que a doutora Rosa vive este problema, ela quer avançar no seu trabalho e tem dificuldades. A comissão da verdade do Brasil, eu acho que é uma das mais atrasadas, não sei, dos países da América, Argentina, botando todos os golpistas na cadeia, o Chile já tem um outro patamar, o Uruguai também, a África do Sul, vários países avançaram mais. O Brasil está atrasado, acho que os governantes, a partir de 1985, não usaram a autoridade que tem, tivemos algumas reparações, reparações econômicas, inclusive, mas que deixam a desejar, as leis não são cumpridas, tal como são votadas no Congresso, eu tenho queixa do governo, cinco governos que eu ajudei, que eu trabalhei, inclusive o governador do Estado, que foi ministro e foi bom ministro da Justiça, teve uma posição política muito boa, será que não poderia ter feito alguma coisa a mais? Eu tenho algumas queixas, mas é o possível, eu vou entregar à comissão estadual e à comissão nacional, com os cumprimentos à doutora Rosa, ao doutor Guazelli, o que eu escrevi e espero que aqui esteja mais ou menos posto o que eu poderia esclarecer, doutora. Detalhes, detalhes estão aqui, estão no livro. Quando o Jango saiu, um dos primeiros a serem presos seria o Brizola, eu, deputado Marinho dos Santos, vereador Xerete, fiquei clandestino uns tempos com a polícia de atrás, fui para o exterior, fiquei sete anos, voltei, fui para a cadeia, não se burro, voltei para a cadeia, ganhei os processos e tive que trabalhar com a polícia nas costas. A partir de 77, 78, entramos na campanha da anistia, fiz o possível no limite da minha incapacidade, um diz que era no limite da capacidade, outro diz que era no limite da incapacidade, para que houvesse leis de anistia e reparações, todas as leis de anistia e reparações, eu tive a iniciativa de participar, não sei quantas viagens eu fiz a Brasília, centenas, não sei se milhares, e é a parte que me toca é o que eu posso fazer, que eu pude fazer para reparar danos que outros fizeram aos militares, aos militares que tinham toda a intenção, que sonhavam, que desejavam um Brasil melhor. acho que é por aí, doutor Guazelli, mais alguma coisa depois a gente esclarece. Muito obrigado pela confiança. O senhor disse quem depois falaria. Pois não. Não, eu estava, eu tinha notícias, inclusive lá do regimento do José Sommer, que na preparação para o golpe, 63, fim de 63, 64, os grupos mais ativos golpistas, aqui em Porto Alegre, chefiados pelo general Adalberto Peredo Santos, pelo coronel José Plástico Nogueira de Castro, por um grupo de oficiais lá do 19, eles faziam um levantamento do que fazer com que pessoas, eles tinham umas relações, e naquelas relações alguns companheiros tomaram conhecimento, inclusive o nosso, amigo nosso, Teodomiro, ouviu da boca deles, este aqui a gente prende este aqui, a gente faz, este tenente de M aqui, a gente passa fogo e diz que ele resistiu. Então, com a negativa do Jango em resistir, porque nós estávamos certos de que aqui no sul nós teríamos condições de uma resistência, embora, talvez, ocorrêssemos o risco de uma guerra civil, talvez o risco de um, quem sabe, teríamos um Brasil do sul, um Brasil do norte, ativo da Coreia, mas nós estamos imbuídos de que o Rio Grande do Sul não entregaria o governo. Então, com todas as informações a respeito da minha pessoa, eu não poderia me deixar prender. Já tinha três indicativos de que se me deixasse prender, eu ia me matar. Então, eu fiquei clandestino. Quando o Jango saiu, aliás, no último instante, porque quando começou o movimento em Minas Gerais, o Jango mandou o general Ladário e o Pedro Ateles para Porto Alegre, assumiu o comando do Terceiro Exército. Quando chegou aqui, o Brizola me chamou e botou no gabinete do general Ladário e disse, olha, eu vi, você conhece a situação das tropas e vai dizer para o senhor aí quem tem que ser preso, quem tem que ser destituído. E eu que conhecia bem, eu militava dentro dos quartéis, o Almoré sabe bem a nossa situação, então eu disse para o general, esse regimento tem que sair do quartel hoje, esse comandante tem, o primeiro deles, destituir, o general Adalberto Pereira do Santo, mas não temos generais aqui, a disposição aqui, o tenente, eu era chamado tenente. Digo, o general, o coronel mais antigo assumiu o comando do general e qual é o mais antigo? O general Jarbas, comandante do sexto bem, aí ele chamou o coronel Jarbas, fez o coronel, o general Adalberto passar o comando e mandou o Adalberto que se recolhesse preso à residência. Eu vi aqui, ele disse, o general, esse homem vai sair daqui, vai reunir a sua tropa. de fato, saiu daqui, foi se reunir com o povo Figueiredo e Santa Maria. Bom, mas, quando a brigada, cadê o representante da brigada? O coronel não pôde vir, está acidentado. O tenente Ives, o capitão Ives deve chegar aí, ainda há tempo. O comando da brigada não quis passar, o comandante não quis passar o comando para o coronel Daisson, Daisson, à época. Então, o presidente, nesse meio tempo, recebeu notícia de que o presidente se deslocava para o sul. Então, vamos esperar que o presidente chegue e a gente altera os comandos com decreto presidencial. Aí, do terceiro andar do quartel-general do Exército, fomos para o aeroporto e espera o presidente. Do aeroporto, fomos lá para a casa do comandante do terceiro Exército, na Cristóvão Colombo. na casa do comandante, na rua Cristóvão Colombo, aí, presidente, vários ministros e vários generais, entre as muitas reuniões e que não saía ordem de ação, eu meti a mão numa porta lá, estava o Jango tirado para um lado, o Burizola fumando nervoso, e entra, nesse meio tempo, eu fiz um relato para o presidente, olha, nós temos essas tropas, essas tropas, 18 RI, tanto sargento, cinco ou seis oficiais, mas 90% do sargento eram nossos, 19 RI, temos dezenas de sargentos, 90% dos sargentos eram nossos, mas temos, quem sabe, 10 oficiais, a maioria estava já computada para o golpe. Aí o Jango disse, mas então vamos buscar um representante, eu fui para o telefone chamar um oficial e um graduado de cada unidade, nesse meio tempo entrou o general Machado, que está no meu livro o nome completo dele, presidente, se o senhor não sair agora vai ser preso, as tropas de Curitiba estão marchando para Porto Alegre, o senhor vai ser preso. Pronto, o Jango se apressou, chamou o assistente, pegou a mala e quis sair. Aí eu chamei os companheiros que estavam ali juntos, fechamos a saída, não, nós estamos até agora comprometidos, o senhor vai existir conosco. Então, deu um bate-boca, o Jango me pegou pelo braço, assim, vira, vem cá, eu não sou revolucionário, o revolucionário é o Brizola e o Alvarez, acerta com eles aí que eu vou ter que sair, enquanto eu e o Brizola e o Alvarez conversávamos no banheiro, meu Jango saiu e nos fugiu. O coronel Kaufman sabe da história. Então, ficamos a ver navio, ficamos sem chefe. Ao ficar sem chefe, chega a notícia de que estavam deslocando para Cusado Colombo um contingente de policiais para prender quem? O Guzola, o tenente Vils, que era um baita do subversivo, o capitão Dauti, o marino do santo, o xereto, os primeiros a serem presos. Aí nos dispersamos, vamos descansar, porque estávamos já há 60 horas sem dormir, vamos descansar para ver o que fazemos. Mas à noite ainda nos reunimos, à noite do dia seguinte nos reunimos. o recado que a gente recebia por linhas tortuosas de que não tome iniciativa que nós estamos acompanhando. Acompanhando não, o esquema foi se degringolando. Quando o Jango saiu dali, eu tinha chegado a notícia de que o 19RI, lá onde servia o companheiro Sommer, tinha se levantado a favor do Jango, teria tomado posição a favor do Jango. Então eu peguei os companheiros numa caminhonete rural Luízes e fomos até o 19RI. Fizemos a volta, estavam calmamente avançando para o rancho. Não, aqui está tudo tranquilo, vamos embora. Aí foi quando viemos, mas para ver que o 19RI tinha tantas condições, o Sommer depois vai subtenente na época, o quanto a gente contava de companheiros. Então, o porquê, eu tive que ficar na clandestinidade, eu tive que sair para não ser massacrado, mas não desisti, me alí, fomos trabalhar com o Brizola, com os companheiros que estavam no exílio, e quando o Uruguai já estava sendo preparado para o golpe com o Pacheco Areco na presidência já entregando o poder, aí passaram a pressionar sobre nós. Talvez também sabe, quer dizer, exilado político, o exilado político passou a ser pressionado na rua, parava, fazia revista, mandava parar o carro, esvaziava o carro, então eu resolvi enfrentar, me preparei, psicologicamente e voltei para o país porque eu tinha quatro processos aqui, eu estava condenado em quatro processos, mas para recorrer, para entrar com recursos, eu tinha que estar presente. Então eu fiz contato, se eu viesse e me apresentasse o exército, o exército, porque a minha situação era singular, não era definida, eu estava como desertor, o exército ia me julgar, punir e largaria, o DOPS me botaria no pau de aralho, era a informação que eu tinha, poderia não ser, mas era a informação que eu tinha, porque 71, o clima, todos sabem que era pesado. E 71, foi quando eu voltei, maio, 16 de maio de 71. Então eu procurei fazer o inverso, eu pedi uma representação da Secretaria de Segurança na fronteira e me apresentei. Então eu vim preso desde o Chuí, com dois delegados, José da Silva Reis e o delegado Bormann, parece que é Bormann. Eu vim preso direto para o DOPS, porque em 71, a Secretaria de Segurança e o Exército mantinham uma rixa muito grande, a morte daquele enteado do CEL, que é o negócio. Então eu terminei vindo sendo escondido pelos delegados da fronteira até aqui. E fiquei no DOPS, porque o DOPS não poderia me maltratar, porque tinha que me entregar para o Exército. E de fato, eu procurei usar, no aperto, a gente procura usar a cabeça. Então eu vim pela Secretaria da Segurança que me entregou para o Exército. Aí eu fiquei preso nas várias unidades do Exército, respondi aos processos, e finalmente fui reenquadrado no AI-5 e demitido. Mas no livro está dedicado, está esclarecido. Lendo agora o livro do Flávio Tavares, em 1964, O Golpe, eu encontrei ali umas coincidências impressionantes. Em 1962, em 1963, em 1964, a gente tinha informação de que havia infiltração de emissários, de chais, americanos no território brasileiro. E na época, falávamos, desde que a gente tinha contato, já existe no Brasil mais de 4 mil infiltrações. porque não é que agora o Flávio Tavares vem dar este número. A gente tinha informação de elementos polichais da CIA armados, preparando no país. Tinha muita informação, mas não tinha nada concreto. Mesmo algum contato que a gente tinha com o general do Brasil, que era o homem da presidência, ele dizia, não tem muita fantasia isso, tem muita fantasia, mas a notícia que se tinha era essa, que tinha infiltração de elementos a fim de fazer sabotagem, de fazer levante, era informação um tanto difusa, mas muito insistente. Agora, sabíamos de movimentos de preparação armada, no interior do Estado, Canguçu, movimento com arma ali em Florianópolis, lanchas descarregando armas clandestinas, vivíamos numa situação institucional legal, porque desembarque de armas clandestinas. Isso tudo a gente passava para a presidência da República, mas havia a notícia de que o esquema era seguro, estava garantido, isso nos frustrou demais, porque depois se comprovou que existia mesmo. Só uma coisa, capitão, enquanto a doutora Rosa se ausenta momentaneamente. Só para completar esse episódio da sua prisão que eu conheço e eu gostaria que ficasse registrado. Gostaria que o senhor nos esclarecesse, conheço, porque o senhor me contou, depois dessa passagem pelo DOPS, especialmente a passagem no RCMEC, aqui, e a situação que o senhor viveu ali. Eu, quando ia voltar, porque eu estava, a situação no Uruguai estava difícil. Problemas particulares também, resolvi voltar. Então, fiz contato com o adido militar, está ouvindo, está ligado? Fiz contato com o adido militar, fiz contato com o consulado e pedi documento. Mas, fiz também contato através de famílias com o coronel da Brigada em Pelotas, que falou com o comandante do terceiro exército e eu fazia três pedidos, ficar preso no sul, poder ler e poder receber a família. Aí me garantiram que aqueles três seriam, três pedidos seriam o segundo. Então, eu vim, por isso, eu vim pela Secretaria de Segurança. Fiquei preso no DOPS, que quando iam torturar, eu estava lá em cima, naquele andar, no terceiro andar, eu creio, me levavam lá para baixo, para a portaria. eu sabia que havia tortura lá em cima. Mas, comigo, não fizeram nada. Pessoalmente, fisicamente, não. Depois, 30 dias depois, me entregaram para o exército, fui para a companhia de guarda. Na companhia de guarda, em outubro de 71 ainda, levaram para Curitiba para responder sobre aquele processo do coronel da Cardinha Zólico. Fiquei dois meses e meio em Curitiba e me trouxeram para Porto Alegre no Recmec. O senhor conhece a pergunta que o senhor está fazendo. No Recmec, eu sabia que a tortura lá era bem, era frequente. Tinha um amigo, o Tenente Isco, não sei o que, o Isco, da Brigada, que apanhou muito lá, foi muito torturado. Então, eu sabia que lá a tortura era grande. e me colocaram numa cela, isolado, e faziam muita provocação. Provocação, mandavam tirar a roupa, encosta na parede, sai, tira... Então, eu tive que fazer uma greve de fome e fazer uma exigência. Aqui não fico ou me levo para o hospital ou para o... ou para o hospital ou para o cemitério. Aqui não fico, mas tem um ultimato. Então, fizeram tudo o que puderam para que eu reagisse. Fizeram provocações, assim, um tenente, especialmente o Tenente Walter, canalha, fez tudo o que pôde para ver se eu me botava nele ou em algum soldado. Então, havia uma provocação dirigida. Eu resisti... O senhor não recorda o nome completo desse? Não, o Tenente Walter. 71... Não, o Tenente Walter é fácil de ver, não é? Então, eu senti que eu tinha sido levado para lá com essa finalidade, quem sabe se experimentar. Aí, numa intervenção do vereador, presidente da Câmara, aqui, o creme do auditor da época, o doutor Toninho, parece que... Aí me tiraram de lá, levaram para 19RI, estava no comando do 19, o major... Freud, não é? não é? Tá? Fui recebido como gente e tratado como gente. Embora com humilhações, algumas humilhações, mas foi um nome que tem que ficar registrado como o nome correto. está bem? é o que... Eu gostaria de fazer esse registro, porque eu conhecia essa sua história, até porque o RCMEC, nessa época, aparece como centro de detenção e de tortura de outros presos políticos. Então eu gostaria de também confirmar que isso ocorreu com o senhor. Eu só não fui, só não apanhei lá, vamos dizer assim, porque... Resistiu à provocação. Resistiu à provocação. Mas eles sabiam que eu não tinha dobrado a coluna. Aí é que vinha a raiva. O senhor falou no 19, o 19 era em São Leopoldo? São Leopoldo. Era e é ainda, né? Era e é ainda. Tá, tá bem. Bueno, então, para nós darmos seguimento, o capitão Wilson tem muita coisa para contar, muito mais, inclusive, do que está no livro. Eu vou pedir para ele continuar ali conosco e vamos chamar, então, eu nunca sei como eu chamo as pessoas, se é pela patente atual. Eu gostaria de passar para o senhor, doutor, muito mais do que eu falei e para a doutora Rosa também. Qual é o outro, se eu puder ajudar, doutor? Não, ele está entregando para o Paulo, está entregue para a Rosa. Se o senhor tiver uma cópia para nós da estadual também, mas se não, eu pego depois. Eu mando por... Manda depois. Eu tenho sido solicitado pelo professor Paulo a colaborar com os militares perseguidos. Eu tentei fazer um levantamento que já está com ele e cheguei aqui um total de 6.549 com o nome, relações com o nome de militares perseguidos. Pode ser que o professor Paulo encontre outros números, outros diferentes. Mas esses números aqui, professor, eu tenho a relação nominal dos militares perseguidos, que está com o doutor Guazelli, que está também na Comissão Nacional. Não é, doutor? Então, a relação nominal está com ele. Agora, me parece que o senhor vai chamar o... Só uma coisinha. O senhor foi condenado naqueles processos? Eu fui condenado por deserção há dois... Há dez meses. Fui condenado em outro processo que estive aqui há quatro anos. E fui condenado em Curitiba há dois anos e quatro meses. E depois consegui reverter no STM. Quanto tempo o senhor ficou preso? Um ano e quatro meses, se não me engano. No 19, a maior parte do tempo é no 19. A maior parte do tempo é no 19. E daí, aí foi solto e... Bom, no resto... Fui solto, fiquei adido uns dias aqui no Quartel General e depois fui reenquadrado no AI-5 e demitido. E a família ficou recebendo o antipio. Ah, o senhor... Tá. Imediatamente o senhor não foi caçado. Não, eu tinha sido caçado antes, mas eu consegui... Eu fui caçado por quatro anos e depois consegui reverter lá. A minha situação é muito particular de todos os outros. Tá bem. embora extremamente caçado com C, eu só fui caçado por quatro anos com dois S. Tá. Tá bem. Não, então, acho que... Não sei o Paulo. Claro. Capitão, depois que o senhor foi solto, o senhor sentiu... O senhor continuou a ser perseguido, o senhor se sentiu vigiado, o senhor teve até o momento que o senhor efetivamente pôde... Muito, muito. eu mesmo... Durante a Anistia, a gente trabalhou muito com os companheiros que estavam fora, civis, militares, a gente terminou fundando uma associação aqui, a Ampla. A Ampla, originalmente, foi fundada com a participação do Amoré também, do Abelino, todos os companheiros que estão aí. Foi fundada para aglutinar todos os perseguidos políticos, civis e militares. a partir de... Então, nessa época, a gente se reunia, mas tinha um carro da polícia ali na esquina, tinha outro lá, então tinha um Voyage bege, aquele era meio freguês. Tinha um outro escuro, mesmo depois de 81, 82, 83, eu morava no IAPI e aqueles carros eram frequentes. Certo, era a mesma pessoa que me seguia e uma coisa visível, sensível, em que não se conseguia trabalho. Um decreto do Castelo Branco, decreto da Lei 314, que proibia as entidades de dar trabalho para perseguido. O artigo 48, decreto 314, proibia entidades autáricas, estatais e particulares e dar trabalho para denunciado político. O artigo 48 dizia no parágrafo 2º o seguinte, a entidade que fosse reincidente seria considerada criminosa. Então eu tive vários companheiros que foram duas, três vezes demitidos do emprego, porque fazia o concurso, assumia o serviço, vinha uma carta do SNI, tinha um companheiro aqui do Partenão, Mendes, que foi demitido três vezes, inclusive da Cimento, Votorantim, foi a última demissão dele. E me saio do SNI lá na porta dele, ali na fábrica, como é que chama? Demite ou a empresa vai ser denunciada. Então nós não tínhamos oportunidade. O que nós tínhamos que fazer? Os que estão aqui sabem, tínhamos que vender sapatos, vender imóveis, uma corretora de imóveis sem CRCI, e feira, fazer feira, quer dizer, sobreviver. Isso aí eu acho que diz muito sobre a perseguição.